O primeiro passo do raciocínio técnico de fundações é entender o solo. Sim, eu sei que na graduação a disciplina de solos foi uma piada, fraquíssima. Sim, mas calma, pior do que ter uma matéria fraca na faculdade é você chegar à obra e ver o Zé, mestre da obra, dizendo que o solo aqui é bom, já construí muito. Toda vez que alguém diz isso, duas coisas fatalmente vão acontecer. Ou as fundações serão superdimensionadas, e isso faz a obra custar muito mais do que deveria, ou pior, vai ser mal dimensionado. Dependendo da região, o solo pode ter algum aterro, pode ter água, matacão, entre outras coisas que podem ser uma surpresinha bem desagradável. E aí, é claro, prepare-se para ter patologia nessa obra. Mas cedo ou mais tarde, trincas, rachaduras, recalques vão aparecer. E aí é o seu na reta, né? Mas quando eu te falo sobre solos, eu quero que você se veja como médico. Vamos lá, o que o médico faz antes de qualquer diagnóstico? Isso mesmo, um exame. O médico jamais te medica ou sai abrindo você numa cirurgia sem antes. Ter em mãos um exame. Um solo é a mesma coisa. Você quer colocar uma carga imensa sobre ele. Milhares de toneladas por sinal. E a única maneira de saber como é esse solo, é com um exame chamado sondagem. Sim, eu sei que a maioria dos clientes não quer fazer sondagem. Reclama que é caro e tal. A mesma coisa. Quem assina a ART, afinal? Quem vai responder se a obra tiver problema? Aí entra uma questão cultural. E essa cultura só muda se começar com você, engenheiro.